Tem 36 anos que a dona Rosa Maria sonha, ela e a Elizabeth, irmãs, em reunir toda a família. É família que está apartada dos parentes, parece que um tanto está lá para o Paraná, outro tanto a gente não sabe se foi para Minas, para onde que está, Rodrigo. Nas redes sociais não encontramos, quem sabe por meio dessa reportagem a gente ajuda a fazer um ajuntamento. Seu Marcelino Alegre e Dona Cândida Alegre, o casal que teve sete filhos morava no Paraná antes de mudar para São Roque. Esse retrato, assim pela metade, é a única esperança de reunir toda a família de novo. Foi todo mundo embora para lá e a única que ficou foi a Rosa, que era casada, já tinha filhos. Então, aí a gente perdeu totalmente o contato com ela. A Elizabeth contou que a Rosa Maria ficou em São Roque quando todos da família se mudaram. A família tem poucas fotos e também poucas memórias. A Elizabeth, por exemplo, não lembra nem o nome da região, lá na área rural, onde ela e a Rosa Maria moravam em São Roque. Ela estava procurando a irmã já há muito tempo. A esperança reacendeu quando a sobrinha, filha de uma outra irmã, que ela também não via há mais de 20 anos, fez contato pelas redes sociais. Aí o coração apertou. Liguei em delegacia, em São Roque, nos postinhos. Mas no postinho, eu falei que ele não consegue achar só pelo número da matrícula. Liguei também no cartório eleitoral, mas no cartório eleitoral isso também não consegue, porque eles não têm permissão para dar essa informação. A dona de casa quase não lembra da irmã. Ela é mais velha que eu, né? Ela é... acho que ela é a do meio, eu não sei direito. Deve estar com 52, 53. Eu acredito, né? Não sei. A esperança agora é que a Rosa Maria reconheça alguém das poucas fotos da família. Os irmãos só tentaram de tudo para encontrar a única que falta para unir todos. Seria muito bom, né? Seria um churrasco, né? Aí eu acredito que seria muito emocionante, né? E aproveitando a emoção, manda um recado para a irmã. Se você estiver me assistindo, mandar um beijo para você, um abraço. Dizer que estou com saudade.